A PUC Goiás inova na entrega dos certificados dos cursos de graduação da universidade. A Silvia Arantes tem mais detalhes. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Luana. Isso mesmo, viu? Neste semestre, a PUC Goiás está entregando os diplomas em formato digital. Essa novidade faz parte das exigências do MEC. E para falar melhor o porquê dessas mudanças agora nesse primeiro semestre de 2022, eu converso agora com a pró-reitora de graduação da PUC Goiás, a Sônia Margarida Gomes Souza. Boa tarde, professora. Por que dessa mudança aí dos diplomas em formato digital? Bem, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, a universidade, ela está respondendo as exigências do Ministério da Educação por meio da portaria 330, que exige que todas as universidades que fazem parte do Sistema Federal de Educação, a partir desse semestre, façam a expedição dos diplomas no formato digital. Esse formato digital, ele tem a mesma validade do formato anterior físico, com uma série de vantagens. Sobretudo, com relação à confiabilidade desse documento, à rastreabilidade dele, à veracidade. Então, quer dizer, o mundo digital, ele está cada dia mais presente no cotidiano de todos nós. E a universidade, óbvio, ela faz parte também desse universo, e cada vez mais, todo esse universo digital está, a universidade está se integrando a ele. Então, é por isso que a universidade cumpre, mais uma vez, aquilo que está disposto na legislação educacional. E para solicitar aí o diploma digital, o estudante precisa fazer algum procedimento? Como que procede daqui para frente? Então, ele tem que entrar no SOL, que é a forma de comunicação do estudante com a universidade, e tem inúmeras vantagens. Ele não precisa mais vir à universidade, ele faz a solicitação da casa dele, do trabalho, enfim, de onde ele se encontra, e ele recebe também o diploma em casa, obviamente. Ele pode fazer a impressão em sua casa. E esse documento, ele tem um código, e esse código é que dá a ele toda essa confiabilidade, certo? E tem outras vantagens, além dessa, da questão da mobilidade dele. Ele não precisa mais ir a cartórios. Anteriormente, para ele poder ter o seu diploma validado, quando para concursos, ou para outras necessidades que ele tinha ali, ele precisava da certificação em cartório. Hoje, essa certificação já é dada pelo próprio sistema do Ministério da Educação. Então, o sistema do diploma digital é uma integração do sistema da PUC com o Ministério da Educação. Então, quer dizer, mais uma vez, é a universidade respondendo, de fato, às exigências legais e educacionais, para facilitar a vida dos nossos estudantes, e mais que isso, para poder coroar todo um processo formativo que os estudantes possuem aqui na nossa universidade. Então, é uma grande inovação tecnológica e que isso, certamente, faz com que os nossos estudantes tenham o mesmo status de importância no cenário nacional dos outros estudantes que estão se graduando e recebendo também os seus diplomas digitais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto